Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar um pouquinho a respeito dos preços dos aparelhos que a gente está encontrando aí no mercado. Até pouco tempo atrás era comum a brincadeira quando saía os iPhones e a gente via os preços que a Apple abusa, ainda abusa na verdade, principalmente aqui no Brasil. E valores bem caros, eu como usuário do iPhone digo que é bem caro, eu só tenho o iPhone 11 porque eu pego o meu na operadora, então eu tenho R$2.000 de desconto em cima do preço de venda normal no mercado, então para mim compensa, assim como eu tinha os notes e tudo mais. Mas isso daí é uma questão para outro vídeo que eu trago mais detalhes de como eu pego os aparelhos na operadora, qual plano que eu tenho, quanto que eu pago, eu vou fazer um vídeo específico para isso. Inclusive eu acho que eu faço amanhã, é uma informação bem interessante para vocês. E a gente está vendo aí um aumento de preço muito cabuloso, tá? E não é só por conta do dólar, lógico, o dólar vai influenciar diretamente o valor que a gente vai pagar nos aparelhos aqui no Brasil, né? Porque o dólar está batendo R$5,32 e acaba que, por exemplo, se a gente for analisar lá no AliExpress, o dólar está R$5,60, R$5,70, vai variando, né? Então isso deixa os produtos obviamente bem caros. Mas olha só, Huawei P40 chegando a R$7.000, P40 Pro, OnePlus 8 Pro R$5.000, até mais R$5.000, quase R$5.000, vai dependendo do dia e da cotação do dólar. Então a gente está vendo aí que muitos aparelhos top de linha, a própria Xiaomi trazendo aí o Mi 10 por R$1.000, deixa eu até ver quanto que está lá no AliExpress, para mim passar o valor em reais para vocês. Estou com o celular aqui e já vou ver na hora. Olha, o sol saiu debaixo das nuvens e até clareou aqui. Ó, o Mi 10 Pro no Ali está saindo R$5.600, R$5.680. Quando que a gente imaginava ver um aparelho da Xiaomi custando R$5.600? Eu lembro que a gente comprava o Mi 9 aqui no Brasil, ó, eu pagava no Mi 9 para revenda cerca de R$1.900, né? E agora está R$5.681, a versão Pro lá no AliExpress. Imagina quanto que vai chegar isso no Paraguai para a gente trazer para o Brasil para fazer revenda e algo assim. E por meios oficiais, o Note 9S, a Xiaomi do Brasil anunciou aí R$2.799. A propósito, está tendo pré-venda por R$1.799, a versão de 64GB. Dependendo aí, até que vale a pena você ver na pré-venda, tá? Porque o ano de garantia, parcela em algumas vezes lá sem juros também. Perto do preço do AliExpress, do Note 9S, que está achando de R$300, subiu um pouquinho, né? É uma opção interessante, de repente, hein? Vê lá. Só que eu acho que a pré-venda é só até hoje, meia-noite, alguma coisa assim. Mas entra lá no site da Xiaomi do Brasil oficial, tá? É mi.com, oficial. O aparelho vai vir aí com garantia de um ano e assistência técnica no Brasil. É homologado também. Aí a gente para e analisa, né? Que ponto que a gente vai chegar no preço da tecnologia, né? No preço dos produtos, dos smartphones. E muitas empresas que têm o custo-benefício, tá ficando pra trás. A própria Xiaomi era referência em custo-benefício. E muitos aparelhos estão aí vindo com preços absurdos. Obviamente, é tecnologia, inovação, é muitas coisas. Só que, né? Tá valendo tudo isso mesmo? É... A gente gostava de importar porque era barato, né? Agora, preços dos flagships lá custando preço de flagships vendidos no Brasil? Tipo o Samsung da vida? Será? S20 no Brasil a preço de 1.010 lá fora? Sem garantia, risco de extravio e tudo mais? É, eu acho que realmente tá ficando complicado. Eu espero que seja uma fase. Que esses valores baixem um pouco. Porque, né? A situação atual do mercado pode ter influenciado diretamente nos preços. Não tô fazendo uma análise com base em informações reais, né? Mas é uma suposição, né? Eu imagino que a situação atual do mundo influenciou um pouco no preço. Porque prejudica a produção, prejudica a mão de obra, mercado, vendas e tudo isso aí pode atrapalhar um pouco, né? Quando a situação de não vender produtos influencia no preço, o comum, né? Não em épocas de crise igual a gente tá agora. Quando um produto não vende muito e tem estoque, a tendência é baixar o preço. Só que a situação do mercado atual, ela tende a ser um pouco diferente a esses fatores. Porque, além do fato de ter muito produto, não tá compensando a queda do preço porque o custo aumentou também. Então, essa balança de oferta, procura, preço, acaba sendo prejudicada de uma maneira geral. É bem complicado, é bem intenso essas questões de valores, né? Pra gente ter preços mais acessíveis. Aí junta tudo, né? Altos valores, incerteza de como vai ser a situação atual, quando vai acabar, quando vai voltar tudo ao normal. A gente fica pensando, né? Será que vai compensar importar? Será que vai compensar comprar? Será que vai compensar gastar dinheiro? Então fica aí no ar a pergunta, né? O que vocês acham dos altos valores, dos preços top de linha? Realmente tá complicado. Aqui no Brasil tá muito complicado. Eu tô analisando aí os canais, analisando os vídeos que o pessoal tem produzido, postando. Pra nós brasileiros aqui, que temos canal no YouTube Tecnologia, tá muito complicado produzir conteúdo. Porque a gente não vai receber produtos, né? Não vai receber inovação. As lojas não... Pelo menos aqui pra mim, né? Não sei. Tem gente que vende mais com as lojas aí. Eu aqui também, devagar. Elas não tão mandando igual mandavam antigamente produtos pra análise, review. E a gente optava muito por comprar no Paraguai, né? Agora não tá chegando lá, não tá podendo comprar lá. Então a gente não consegue trazer as novidades. Isso prejudica um pouco a relevância do canal, né? Aqui mesmo a gente já viu isso. Já falei um vídeo falando que eu ia mudar algumas coisas justamente por isso. Mas não é só comigo, tá? Muitos canais, converso com muitas pessoas. Isso ocorre muito. Tem muita gente que tem facilidade, né? De conseguir produtos. Mas a gente vai se adaptando, né? Afinal de contas, o YouTube tem que ser uma metamorfose. A gente não pode parar, né? Tem que sempre tá girando as engrenagens ali. Bom, amanhã eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito dos aparelhos que eu pego nas operadoras. Qual o meu plano, qual a operadora que eu utilizo. E a gente vai trocando uma ideia aí todos os dias a respeito de assuntos diferentes e informativos aí pra vocês. Se ficaram com alguma dúvida, deixa comentário. Não esquece de curtir, compartilhar. Se inscrever aqui no canal se não for inscrito. Na descrição, vários detalhes, vários links pra vocês acessarem. Os grupos também do WhatsApp e Telegram. Pra participar, tem promoção. Tem um monte de coisa bacana lá. Participa aqui. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.